Olá, começa agora o Câmara Rio Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre a saúde das mulheres, especificamente das gestantes. O nosso tema é violência obstétrica. Para conversar sobre este assunto recebemos a ginecologista e obstetra especializada pela Fundação Oswaldo Cruz, Cláudia Barquinha. Doutora Cláudia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e por estar aqui podendo falar sobre um assunto tão importante para as mulheres. Antes da gente começar esse bate-papo, a gente vai assistir uma reportagem para que você de casa possa entender um pouco sobre o que é essa violência obstétrica. A violência obstétrica é o termo usado para caracterizar abusos sofridos por mulheres quando procuram serviços de saúde durante a gestação, na hora do parto, nascimento ou pós-parto. Os maus-tratos podem incluir violência física ou psicológica. Procedimentos desnecessários ou não autorizados pela paciente se encaixam no quadro de violência obstétrica. A paciente não pode ser desrespeitada ou não informada sobre quaisquer procedimentos que serão realizados. A violência obstétrica está relacionada não apenas ao trabalho de profissionais de saúde, mas também a falhas estruturais de clínicas, hospitais e do sistema de saúde como um todo. Para chamar a atenção para essa situação, no início do mês do Dia Internacional da Mulher, a vereadora Tânia Bastos lançou uma cartilha sobre violência obstétrica. Nós precisamos muito falar sobre a violência obstétrica, que ela infelizmente ainda acontece, desde a gestação até o acompanhamento também, desde o momento que a criança encontra-se dentro do ventre dessa mulher, muitas vezes acontece no período do pré-natal e a gente precisa muito falar sobre isso. E a cartilha vai ao encontro exatamente das informações, informações essas que as mulheres precisam ter. E informação também é política pública, diga-se de passagem. Então, com essa cartilha que foi elaborada pelo nosso trabalho, pelo nosso mandato, o mais importante de tudo isso é mostrar e provar para a sociedade o quanto o legislativo está atento a todas as causas voltadas para as mulheres. Doutora, quais são os tipos mais comuns de violência obstétrica? Olha, hoje em dia, esse é um tema que a gente pode se estender e ficar aqui a tarde inteira conversando, porque a violência começa desde a dificuldade que essa gestante tem de encontrar vaga, até o momento onde ela chega na maternidade e o próprio segurança já barra ela de ser examinada, porque ela, ele já vai dizer para ela que ela não tem vaga, como o próprio ato em si do parto, que aconteçam coisas que ela não tenha vontade. Por exemplo, ela não, ela sem necessidade, ela não deseja um parto normal, ou ela não deseja um parto cesariano, ou que ela não possa ter a participação nesse processo. Claro que em momento algum, levando a risco materno ou risco fetal, quer dizer, que a mãe não corra risco de vida e nem que o feto corra risco de vida. Outras situações que acontecem, ela não poder ter acesso à anestesia no trabalho de parto normal. Por que que, em clínica privada, a mulher, ela pode optar por analgesia, muitas vezes num hospital público? Porque tem uma sobrecarga de pacientes e poucos profissionais, ela não tem o direito a optar, ela conta com a sorte de optar por uma analgesia de parto se o anestesista estiver liberado para poder atendê-la. E assim outras violências, as violências verbais, as psicológicas. Eu tenho muitos anos de maternidade e eu já escutei colegas, colegas homens, infelizmente, dizendo, ah, você está reclamando por quê? São falas muito pesadas, inclusive, para nós mulheres. Ah, você está reclamando por quê? Não foi bom na hora de fazer? Por que você está reclamando agora? Está com dor? Está reclamando de dor? Eu cansei de escutar isso na minha vida. Outras. Fica quieta. Se você não ficar quieta, o seu bebê não vai nascer. Ou então, se você não fizer força, o seu bebê vai ter um problema, você vai matar o seu neném. Eu já escutei coisas horríveis. Isso, para mim, é uma violência verbal assuadora. Não se faz isso com uma paciente. Mas na reportagem que a gente viu agora, a gente viu que a Câmara de Vereadores lançou até uma cartilha. A senhora acha que ainda falta muito conhecimento? Chega no seu consultório muitas pacientes que tem até dúvidas sobre o que é uma violência. Se passaram por uma violência, qual seria o limite entre uma violência? Ainda tem muito desconhecimento nesse sentido? Com certeza. Com certeza. Eu acho que essa cartilha é de suma importância. Eu até entreguei ela para uma avaliação do Serviço Social da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e recebi uma fala de um assistente social me contando esse retorno de como elas atendem a paciente pós o parto e como é a fala da paciente. E como isso impacta, inclusive, no processo de alentamento. Aquela paciente que se sentiu violada, que se sentiu agredida. E a agressão não precisa ser física, ela é verbal, psicológica, coação. E como você acha que essa violência pode influência na vida da mulher depois? Você já identificou, por exemplo, mulheres que depois pensaram em fazer o parto de outra forma. Como é que isso impacta também na saúde dessa mãe? Bom, impacta já em primeiro momento na questão da depressão pós-parto, que ela existe e vamos dizer que essa violência, esse mal-estar no parto já começa um processo, a maternidade já começa um pouco tumultuada. Lembranças ruins do parto fazem com que, muitas vezes, essa mulher não se sinta bem e que ela não se sinta integrada a esse processo da maternidade. Consequentemente, ela está machucada, ela não consegue produzir leite, ela tem dificuldade de amamentação, já tem uma certa depressão hormonal, até fisiológica, que a gente chama de blues, que é uma depressão, vamos dizer, fisiológica, mas muitas vezes por uma questão de violência no momento do parto, esse momento fisiológico depressivo deixa de ser fisiológico e passa a ser patológico. A outra coisa é a paciente dizendo que nunca mais quer um parto normal. Jamais ela vai passar por um parto normal, pelo amor de Deus, ela paga, ela junta dinheiro, ela paga numa clínica privada, uma cesariana marcada, porque ela tem lembranças horríveis do parto normal, por dor, por excesso de medicalização. No caso dos bebês, o que a gente pode pontuar também de consequências? Olha, logo no primeiro momento, essa mãe que se sente exaurida ou que se sente machucada, que tem uma experiência muito ruim naquele momento do parto, a primeira coisa que ela faz é ela repelir o feto, o bebê. O bebê, a primeira coisa que nós preconizamos é o contato pele a pele. O bebê nasceu, vai para o peito da mãe, é acolhido, pele a pele. Muitas vezes essa mãe fala, não, pelo amor de Deus, tira esse bebê daqui que eu estou exausta e eu não estou conseguindo segurar o bebê. Isso já é o primeiro impacto negativo dessa relação, desse binômio mãe-filho. Isso já começa comprometido. A gente sabe que até no processo de amamentação, só esse contato já estimula a produção de leite. Doutora, e a gente vê que cada vez mais mulheres estão procurando ler, tem a maior quantidade de informação antes do dia do parto. Era algo que não tinha antes, agora as pessoas leem bastante, veem como é o procedimento pré-operatório, pós-operatório, principalmente quando a gente fala dos chamados partos naturais, esses partos, vamos dizer assim, que buscam ser partos mais humanizados. E nesse tipo de procedimento, a gente queria saber qual é o limite entre o respeito ao querer da mãe e a necessidade que é identificada pelo médico. Que muitas mães, elas têm aquele desejo que seja de forma natural, mas existe aquele momento que é necessário ter uma intervenção e aí esse desejo não pode ser, talvez, amplamente respeitado. Olha, com certeza, eu acho que a melhor coisa é você ter uma boa relação e de confiança com o seu médico. Porque assim, não tem como você não explicar para a paciente que existe uma necessidade de interrupção daquele processo por um risco fetal ou um risco materno. Uma mãe que faça um pico hipertensivo, que tem uma pressão alta durante o trabalho de parto, um bebê que está sendo monitorizado e que você mostra para a mãe, olha, o seu bebê está bradicardizando, ou seja, os batimentos cardíacos estão abaixando. Essa mãe vai ter total confiança de que ela vai ser submetida a um procedimento para que não ocorra nenhum sofrimento fetal ou alguma complicação materna. Isso é o mais importante, é que se crie um vínculo de confiança entre o obstetra e a paciente. Porque senão, eternamente, é uma desconfiança de que você foi submetida a um procedimento desnecessário. Isso já começa ruim, a maternidade já começa ruim com isso. A gente faz agora uma pausa, o Cano Marri, o Entrevista, vai para um rápido intervalo, não saia daí. Câmara Rio, Entrevista de volta. Hoje o assunto é violência obstétrica. A nossa convidada é a ginecologista e obstetra especializada pela Fiocruz, Cláudia Barquinha. Ainda falando desse assunto do parto, é comum as mulheres relatarem a preferência por médicos quando a gente fala da cirurgia cesariana. Por que acontece isso? Muitas mulheres comentam que às vezes se sentem induzidas já a marcar uma data, recebem algum tipo de orientação nesse sentido. Na sua opinião, por que isso acontece? Olha, infelizmente, eu acredito que isso é por comodidade do hospital. Hoje nós temos uma diminuição de vagas, tanto a nível de SUS, como a nível particular, e também uma comunidade do médico. Então, esse excesso de marcações cirúrgicas, eu escuto pacientes que chegam para mim, olha, mas eu na terceira consulta o médico já disse que eu não ia poder ter um parto normal. Mas como? Ele tem uma bola de cristal? Você tem algum risco? A gente só pode identificar se esse parto vai ser normal, se não houver nenhum risco durante esse pré-natal, se essa gestante entrar em trabalho de parto. e é durante a fase ativa do trabalho de parto, quando ela tem as contrações, quando o bebê desce no canal de parto, quando a gente escuta os batimentos cardíacos desse bebê, é que a gente pode ter a noção se ela vai efetivamente conseguir chegar ao parto normal ou se ela vai acabar interrompendo uma cesariana por risco que seja materno ou fetal. Antes disso, é uma comodidade, é uma comodidade porque os médicos não querem se colocar à disposição 24 horas, porque são mal remunerados pelos seguros de saúde, ou porque cada vez mais tem dificuldade de encontrar uma vaga num bom hospital, até a nível de clínica particular. Então, a gente passa por vários tipos de obstetriza. É a obstetriza do SUS, é a obstetriza do consultório particular, é a obstetriza da paciente de convênio, onde o médico se sente mal remunerado. São vários cenários, Bruna. E a gente fala também de certas manobras, posições que as gestantes recebem orientações, cortes no parto normal e também uso de hormônios para acelerar esse parto que são muito comuns. Muitas pessoas se queixam de situações como essa. A gente queria saber como é que uma paciente deve proceder se ela desconfiar que está sendo induzida ou está passando por alguma forma prejudicial no momento do parto. Eu acho importantíssimo que ela discuta com o seu companheiro, faz parte agora de um projeto de lei que o acompanhante esteja com ela para que ela não se sinta tão vulnerável, então que ela tenha uma conversa com o seu acompanhante e peça para conversar com a equipe médica que seja escabecido por que que está acontecendo. Olha, se está se colocando hormônio, existe alguma necessidade? As minhas contrações elas estão ineficientes? Eu estou tendo o que a gente chama um termo técnico chamado discinesia. Discinesia é quando a contração ela não é ritmada, ela não faz com que o feto tenha um direcionamento para o canal do parto. Essa é uma indicação por exemplo de um hormônio, um hormônio chamado ocitocina. Por outro lado, ela pode muito bem seguir o seu trabalho de parto com a sua própria ocitocina. Em algumas situações onde ela opta pela analgesia, nós sabemos que a analgesia de parto, a peridural contínua, ela pode causar essa diminuição, esse enfraquecimento da contração uterina e aí sim é importante esse hormônio ele nunca deve ser colocado em excesso, a mulher produz, o que você precisa fazer é muitas vezes colocar o hormônio para que o trabalho de parto transcorra de uma maneira fisiológica e não para que acelere, para que essa mulher tenha um parto mais rápido e acabe mais rápido e todo mundo vai embora, não é por aí. Então, isso é uma violência obstétrica sim, exagerar no hormônio o intuito de acelerar um parto que por si só pode durar 12 horas e isso é fisiológico. Então, em relação ao hormônio, eu acho que ela tem que discutir sim, por que eu estou recebendo ocitocina ou por que eu estou recebendo esse hormônio? Teve um ponto que a senhora abordou sobre a questão do acompanhante, que muitas pessoas até desconhecem que isso é um direito da pessoa ter um acompanhante. O acompanhante não é só uma figura para estar ali passando, vamos dizer assim, uma força, um apoio para a gestante, mas ele pode também pedir para ter acesso a essas questões de prontuário do que será feito durante o parto? Sim, o acompanhante junto com a paciente. os dois podem sim questionar, pedir para falar com o obstetra, conversar com, se for uma enfermeira que estiver acompanhando. Com certeza, eu acho que é fundamental esse acompanhante para que a paciente não se sinta vulnerável e nem mesmo a equipe profissional, a equipe médica, a equipe de saúde, também se sinta vulnerável em situações onde muitas vezes não aconteceu uma violência. de ambos os lados, tanto para a segurança da paciente, quanto para a segurança da equipe médica, eu acho de superimportância a presença de um acompanhante. Doutora, e como denunciar esses casos de violência obstétrica? A primeira coisa a ser feita, enquanto a paciente estiver internada, ela se dirigir à chefia do serviço. Existe uma chefia de clínica, uma chefia da maternidade, e eu acho que assim, essa abordagem inicial, ela não deve se sentir envergonhada ou não capacitada a esse questionamento. Acho até que antes de uma denúncia maior, ela deve conversar e pedir com esclarecimento, pedir que seja explicado por que ela precisou de uma episiotomia. No momento do período expulsivo, muitas vezes é difícil explicar para a paciente o porquê. São segundos que podem significar uma asfixia fetal, uma falta de oxigênio no cérebro, e que isso tem uma consequência para o resto da vida. Então, naquele momento, muitas vezes, não dá para o médico explicar, mas se ela não conseguiu entender, antes dela ir para casa, ela pede orientação à chefia de clínica, ao responsável pelo serviço de obstetrícia, e ela já sai dali pelo menos orientada se ela deve denunciar ou não, se ela ficou satisfeita com o que aconteceu ou não. Agora, também fica muito difícil depois ela ir para casa e aí a vizinha fala, a sogra fala, a mãe fala, e tudo que passa, o tempo passa, a gente pode criar monstros e fantasmas na nossa cabeça ou se amuar e guardar isso e ficar com uma eterna mágoa no coração. Eu acho que isso tem que ser resolvido ali no momento, enquanto ela ainda está dentro do hospital. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Olha, eu agradeço muito, espero ter colaborado com alguns dados e com uma forma de diminuir essa queixa feminina é muito constante ainda e infelizmente a mulher reclamar e não ter uma boa experiência no parto. Eu espero ter podido colaborar com essas informações. E você que foi vítima desse tipo de violência pode fazer sua denúncia também por telefone. Ligue para 180, que é a central de atendimento à mulher ou 136 Diz que Saúde. O Câmara Rio entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site Câmara.Rio e também nas nossas redes sociais pelo arroba Câmara Rio. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto